Deputado professor Cleiton do PSB, deputado Zé Guilherme do PP, que são membros efetivos dessa comissão, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater no contexto da pandemia de Covid-19 a situação das escolas especiais e dos professores efetivos da educação especial, em vista do disposto na nota técnica nº 4 da Secretaria de Estado de Educação, DMTE, CEI, barra 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências da Secretaria de Estado de Governo, em resposta a diversos requerimentos dessa comissão, conforme constará do resultado desta reunião. Da senhora Júlia Santana, Secretária de Estado de Educação, em resposta ao requerimento nº 4.561, barra 19, desta comissão. Da senhora Bárbara Suellen Coloniesse, coordenadora-geral do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, por meio da qual envia a esta comissão considerações sobre inspeção nacional em 40 hospitais psiquiátricos brasileiros, inclusive em Minas Gerais. Mais uma vez, essa presidência registra e agradece a participação dos parlamentares já citados. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Ok? Só anunciar que nós vamos votar aqui os requerimentos ao final, ou seja, em bloco. Ok? Então, vou fazer aqui a leitura dos requerimentos em pauta. Requerimento número 4885 de 2020, turno único, requer ser encaminhado ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON Minas Gerais, pedido de providências para que promova campanha estadual de conscientização e divulgação da Lei 23.414 de 2019, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de atendimento ao público localizados no Estado a inserir referência à pessoa com transtorno do espectro do autismo em placa informativa que contém o rol dos beneficiários de atendimento prioritário. Autor, deputado Cristiano Silveira. Ainda do deputado, requerimento número 4886, requer ser encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a CEDES, pedido de providências para a mesma campanha. Dentro do mesmo TO já lido no requerimento 4885, só mudando aí o destinatário, que nesse caso, neste requerimento, é a Secretaria CEDES, ok? O requerimento 6005-2020, turno único, requer ser encaminhado ao Governador do Estado, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para regularização dos repasses de recursos para o Programa de Intervenção Precoce Avançado, PIPA, executado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, de Barbacena, que não recebe recursos desde meados de 2018, o que impacta sobremaneira essa importante instituição de atendimento a pessoas com deficiência do Estado. O requerimento, deputado Coronel Henrique, o requerimento número 6133-2020, turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda, pedido de providência para que não seja ratificado o convênio ICMS 59-2020, que fere princípios votos constitucionais, considerando-se o disposto no artigo 4 da Lei Complementar nº 24 de 75 e seja preservada a norma vigente, mas favorável às pessoas com deficiência. Autores, deputado Duarte Bechi e Antônio Carlos Arantes. Requerimento nº 6212-2020, turno único, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Pedro Américo de Souza Sobrinho. Autor, deputado Zé Guilherme. Ok, então vamos fazer aqui uma votação em bloco dos requerimentos já aqui lidos. Como vota o deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Professor Cleiton vota sim, senhor presidente. Eu também voto sim, então aprovado os requerimentos em pauta. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 670-2019, em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela rejeição ou pela aprovação? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Também pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Então fica aprovado, tá? O parecer de redação final do projeto 670-2019, tá? Ok. Só que então, antes de passar para a nossa audiência pública, que hoje vai discutir a nota técnica número 04 da Secretaria de Educação, sobre a questão dos professores efetivos, nós vamos aqui passar para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Então nós já vamos entrar aqui diretamente no requerimento da comissão, do deputado Zé Guilherme. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os desafios que a comunidade surda enfrenta no estado de Minas Gerais e compartilhar as conquistas alcançadas em comemoração ao dia nacional do surdo, tá? Então, vamos colocar, ok. Em discussão, em votação, como vota o autor do requerimento, deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Também voto sim. Então aprovado o requerimento número 7.297. Requerimento 7.268 para 2020. Excelentíssimo senhor de autoria do deputado Duarte Bechi. Excelentíssimo senhor presidente da comissão. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do RI, seja realizada audiência de convidados para debater os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e seus reflexos na melhoria do ensino da PCD em Minas Gerais, bem como o anúncio da oferta de ensino médio nas escolas especiais do Estado, e que seja convidada a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em discussão, em votação, como vota o deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? O deputado professor Cleiton vota sim. Eu também voto sim. Fica aprovado o requerimento número 7.268, de autoria do deputado Duarte Bessi. Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Então, aqui vamos dar início à nossa audiência pública, de minha autoria, juntamente com o deputado professor Cleiton, com o autor deste requerimento. E a finalidade dessa audiência é debater, no contexto da pandemia Covid-19, a situação das escolas especiais e dos professores efetivos da educação especial, em vista do disposto na nota técnica número 4 da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O requerimento aprovado foi o de número 6.955, barra 2020. Convidamos aqui para estar presente conosco e eu agradeço as presenças que estão aí sendo de forma virtual. Então, eu vou registrar aqui e agradecer a presença. Já agradeço aqui a presença da representante. Ok, só confirmando aqui os que estão presentes. Muito obrigado. Agradeço, então, e registro a presença aqui no aplicativo da Assembleia, que está participando ao vivo de forma virtual, a senhora Elaine de Mato Silva, que neste ato representa a Secretária de Educação, Júlia Santana. A Elaine de Mato Silva é diretora de gestão de pessoas do sistema educacional da Secretaria de Estado de Educação. Cumprimento e registro também a participação da senhora Natália, Natália da Silva Guimarães. A Nath, coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. Então, muito obrigado pela participação. Agradeço e registro a presença da senhora Kelly Cristiane, que está conosco aqui, a professora efetiva, uma grande defensora dos professores efetivos e que tem acompanhado de perto, desde o primeiro momento, essa situação. Quero cumprimentar e registrar a presença da Renata Antônia Celestino, também professora, da Andréa Luciana Vieira Canabrava, também presente aqui na videoconferência, professora, e registrar e agradecer a presença da senhora Cristina Pinheiro de Oliveira, que também é representante da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Então, dando início só aqui a uma breve fala de preâmbulo, antes de passar aqui a palavra para os deputados presentes, essa norma técnica foi trazida aí para a Secretaria de Educação. Nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechi, já fez aqui algumas audiências sobre o tema e, após essa audiência, a Secretaria de Educação soltou essa norma técnica número 4. E aqui, rapidamente, ela traz várias questões em vários itens apresentados aqui e, nesses itens, você tem aí toda uma questão em prol dos professores efetivos, que, antes da nota técnica, podiam assumir algumas funções na educação especial que foram cerceadas com a publicação dessa norma técnica número 4. A Kelly e vários outros professores efetivos tiveram conosco, ano passado, várias vezes, vários momentos, para trazer uma grande preocupação com essa nota técnica número 4, uma vez que ela cerceava ali o direito dos professores efetivos de ocuparem alguns cargos. Dentre eles, a função de ACLTA, que é a função de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas. Então, é chamado de ACLTA. E nós temos também aí algumas mudanças que foram advindas da norma técnica número 4, tá? Na questão do professor efetivo, tá ok? Na sala de recurso, isso também foi mudado. Antes, o professor efetivo, que tinha uma especialização, que tinha uma pós-graduação, que tinha comprovado uma experiência na questão da pessoa com deficiência, nessa educação inclusiva, esse professor, ele tinha ali uma possibilidade de assumir esses cargos, ok? E, pós nota técnica, houve uma mudança nesse sentido, criando aí o professor designado para assumir, ou seja, para ter a preferência na composição desse cargo. Então, a Kelly, juntamente com um grupo de professores, tiveram nos procurando, procuraram o professor Cleito, procuraram a nós aqui da comissão, para que a gente também pudesse abrir esse espaço para discussão no foco dos professores efetivos. Uma vez que a discussão puxada pelo nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechi, ela ficou mais centrada na questão dos designados, ok? Então, eu me comprometi, juntamente aí o professor Cleito, professor, nosso querido deputado, né? Zé Guilherme, se comprometeu, então, abrimos esse momento, tivemos aí um prejuízo devido à paralisação das nossas atividades, com a questão do Covid-19, da pandemia, nós ficamos aqui com as atividades paralisadas, por isso não fizemos essa discussão anteriormente, eu peço desculpa aos professores, mas realmente fugiu a nossa vontade, né? Deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleito, porque tivemos que paralisar, a Assembleia teve que paralisar as comissões e hoje, nesse retorno, foi acordado na semana passada, então, que retornaríamos às atividades das comissões, devido à importância que as comissões têm na Assembleia Legislativa, têm nessa Casa, então, houve o compromisso da mesa diretora da retomada da comissão e colocamos no primeiro momento, né? Na primeira reunião da comissão de retorno, colocamos essa pauta que, para nós, é muito cara, é muito importante, uma vez que nós precisamos debater essa questão da norma técnica número 04, no olhar também e dando o espaço que merecem nossos professores efetivos, tá ok? Eu tive com a secretária o ano passado, tive no início desse ano, falando e levantando alguns pontos aqui que eu achei realmente que foram prejudiciais aos professores efetivos, tá ok? A gente tem todo o carinho, toda a consideração, estimamos muitos professores designados, de forma alguma iremos aqui tomar nenhum posicionamento para favorecer X ou Y, não se trata disso a discussão. Na época que o deputado Duarte Bix fez a discussão, fez a audiência pública, eu já havia levantado essa temática, tá ok? Em defesa da equidade, do equilíbrio, mas, de fato, fazendo um estudo e uma avaliação, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleito, percebi que essa nota técnica número 04 precisa ser revista. Tem aqui alguns pontos que trouxeram um prejuízo para o professor efetivo, ok? Então, nós precisamos fazer esse debate aqui na comissão, por isso nós temos presente aqui as representantes da secretária de educação, mais uma vez aqui reforçando a presença da Elaine, diretora de gestão de pessoas da secretaria e da Nath, né? Querida Nath aí, como ela é conhecida, mas é a Natália da Silva Guimarães, que é a coordenadora de educação especial, inclusiva também da secretaria de educação. Então, depois eu volto mais especificamente, nós vamos ouvir aquelas convidadas, professoras efetivas que vão debater conosco aqui, apresentando os pontos que elas já trouxeram anteriormente, mas que agora vão poder apresentar em uma audiência pública dessa comissão, que eu tenho certeza que não só a comissão, mas a secretaria de educação, que também participa com seus representantes, estão atentos na escuta, para que a gente possa encontrar um denominador comum, que não traga nenhum prejuízo grande aí para os professores efetivos e que também não prejudique, não traga nenhum prejuízo também aos professores designados. Mas precisamos aí encontrar um meio termo, uma forma mais equilibrada do que essa apresentada na norma técnica número 4. Vou passar aqui para o deputado Zé Guilherme, em sequência, para o nosso também autor do requerimento, professor Cleito. Deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, presidente, deputado Wendel. Primeiro, relembrando, devido à pandemia, há muito tempo que nós não estamos nos reunindo, não podemos fazer isso. Eu, particularmente, sou um do grupo de risco e senti muita falta desse intercâmbio, dessa nossa conversa aqui na Assembleia. E, em referência ao caso, é necessário que a gente possa escutar, sim, o outro lado. Nós ouvimos aqui os professores designados com a máxima atenção, ouvindo as ponderações deles. E é necessário que hoje a gente entenda o que está acontecendo. Nós temos que ser justos, não estamos aqui para defender lado nenhum, mas temos que dar ouvido, temos que dar vez, temos que dar voz a todos os que estão envolvidos nos problemas. Porque, no final, eu enxergo, é só uma coisa, os professores. Eu enxergo a escola especial que precisa mudar. Eu enxergo o atendimento às pessoas com deficiência. Então, para mim, não pode haver divisão nenhuma. Eu luto, trabalho dentro dessa comissão, junto com meus colegas deputados, para que sejamos iguais. E, se a gente defende as pessoas com deficiência que sofram demais uma discriminação grande, aqui dentro nós temos que defender a igualdade de todos. E é isso que eu espero aqui, quero ouvir, quero entender, quero ter esse sentimento sobre isso. No mais, um grande abraço a todos. É muito feliz de estar aqui voltando às audiências, porque é uma ferramenta fundamental para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Vou passar, então, a fala para também qual autor, junto comigo, do requerimento, deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Quero fazer das suas as minhas palavras, deputado Zé Guilherme. A falta que faz as reuniões da comissão, a falta que faz esse contato que a gente tem aqui com o parlamento, com os colegas e também a ausência do debate, a ausência de temáticas que são tão valorosas e tão importantes nessa comissão, que é uma comissão muito ativa aqui na Assembleia. Eu não vou me alongar muito, eu quero mais ouvir aqui e deixar as minhas considerações para o final, mas a gente precisa também dar nessa comissão espaço para o contraditório. Nós, durante várias audiências, como disse muito bem o deputado professor Wendel, ouvimos os professores designados. Hoje nós estamos aqui para ouvir os professores que são efetivos. Assim como na comissão de educação, deputados, por várias vezes eu convidei os professores designados para estarem lá, porque na comissão de educação nós também ouvimos um lado apenas e em nenhum momento nós tivemos a presença dos professores designados na comissão de educação, que é também uma temática, aliás, uma comissão temática, perdão, que poderia estar discutindo tal assunto, a nota técnica, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação e, como disse muito bem o deputado professor Wendel, deputado Zé Guilherme, ouvir todos os lados é importante para nós, para que nós cheguemos num consenso, porque a intenção aqui não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário, a intenção é fazer com que a educação especial de Minas seja muito melhor do que ela é hoje. E a finalidade de tudo é quem está lá na sala de aula, que é o nosso aluno especial. É para ele que essa comissão existe, é para ele que esse debate aqui existe e essa comissão também. Então, eu vou, mas eu quero me posicionar depois em relação a alguns aspectos, entendendo a defesa que a gente tem feito aqui de uma educação especial que de fato seja inclusiva e que possa também trazer, não conflitos, mas trazer harmonia no ambiente, no espaço escolar, que é para isso que a gente luta. Obrigado. Muito obrigado, professor Clayton. Então, nós vamos aqui, quero agradecer a participação de mais de 100 professores e pessoas que estão na nossa sala de bate-papo aqui e muito obrigado, uma participação muito ativa hoje nessa audiência pública. Então, nós já vamos passar, eu vou deixar aqui as duas representantes da Secretaria de Educação, tá? Ao final, vamos primeiramente convidar aqui para fazer uso da palavra, as professoras, até acho que é importante as representantes da educação fazerem uso no final, até para que possam também captar toda a informação e tudo que for adivindo aí da fala das professoras. Então, eu vou passar aqui para a Kelly Cristiane, que é professora e que tem sido aí uma das defensoras da alteração dessa nota técnica número 04. Ela está ao vivo aí já, não é? Sim. Ok. Eu vou ter deputado. Cinco minutos. Ok. Vou tentar falar o que eu preciso aqui dos cinco minutos. Boa tarde a todos. Secretaria de Estudação de Educação, senhores deputados, né? Conforme vocês mesmos já disseram, ninguém aqui quer causar uma queda de braço entre professores, entre classes, né? O que a gente veio indicar são argumentos, né? Que a gente tem para pedir a revogação, sim, da nota técnica 04, tendo em vista o nosso entendimento de que ela é inconstitucional. Antes de falar aí sobre os motivos que justificam o nosso pedido de revogação, gostaria até de dizer que a Secretaria Estadual de Educação acertou muito na orientação de que o professor efetivo, ele pode requerer extensão de carga horária na função de apoio, né? É uma situação descrita lá na lei que institui os planos de carreira dos profissionais de educação, né? A 15293-04, que diz que o professor pode estender a sua jornada de trabalho em conteúdo diferente da sua titulação. É a extensão opcional. Só que precisa de uma correção aí nesse sentido para permitir que o professor regente de turma e regente da sala de recursos também possa requerer a extensão de carga horária, que é a extensão da jornada de trabalho, na função de apoio. Porque eles também são PEB e se encaixam perfeitamente dentro dos requisitos descritos lá nessa referida lei, ok? Sobre os argumentos que a gente vai trazer aqui para a revogação da nota técnica, eu quero apresentar primeiramente a própria ADI 5267. Eu não vou me ater aos termos dela, eu acredito ser de conhecimento tanto da Secretaria de Educação, né? Quando, senhores deputados, é uma decisão aí do STF que considerou inconstitucional a forma como acontecem as designações aqui no Estado de Minas Gerais, né? Já a situação em que o professor vai substituir o efetivo, uma designação em caráter de substituição é previsto em lei e pode acontecer. E era justamente isso que acontecia quando o professor efetivo ele saía do seu cargo, ia para a função de apoio, né? Era necessário contratar um professor designado para substituir esse efetivo. A designação em caráter de substituição, ela é prevista em lei e pode acontecer. Então, como primeiro argumento, eu quero trazer aqui a ADI 5267, que ela seja levada em consideração para revogar a nota técnica, né? E eu não estou aqui falando de desempregar o professor, só de se cumprir a lei, né? Podemos até aí ajudar os professores a garantir o emprego através de substituição de designação, mas que isso não seja feito em detrimento do direito daquele efetivo. Um outro argumento que eu gostaria de trazer, eu vou tentar ser o mais rápido possível por conta do tempo, é a capacitação do professor efetivo. Eu quero que fique registrado aqui que eu não estou dizendo que o professor que não é efetivo, ele não tem a competência para atuar. Não é isso que eu estou dizendo aqui, senhores. Eu quero só deixar claro e lembrar que o professor efetivo, afinal de contas, ele é aquele profissional que passou por um crime de um concurso, passa por avaliação de desempenho todos os anos, passa por estágio probatório. Senhores deputados, inclusive esse profissional, né? Se o índice do IDEB é ruim, recaia sobre esse profissional. Um outro argumento que eu gostaria de trazer para os senhores é a qualidade do ensino-aprendizagem do nosso aluno especial. E como falou bem o nosso deputado professor Clayton, né? A qualidade do ensino-aprendizagem desse aluno é o que nos importa, é o que interessa. E quem pode proporcionar uma continuidade na metodologia de ensino desse aluno é o professor efetivo, porque ele está na escola todos os anos. E eu estou falando aqui, senhores, de professores que se especializaram para trabalhar com esse aluno especial, para atender esse aluno na educação especial dentro da escola regular, né? E eu represento aqui professores que têm mestrado em educação especial, licenciatura em educação especial, pós-graduação, e que hoje seus diplomas estão guardados na gaveta por conta da nota técnica. Não pode ser aproveitado esse profissional que é extremamente capacitado na educação especial por conta da nota técnica, sendo que isso aconteceu durante vários anos, foi muito bom, a família dos alunos aprova muito isso, a comunidade em geral aprova muito isso, porque sabemos da importância da afetividade entre aluno e professor, né? O professor que tem ao seu aluno, desculpa, que tem ao seu lado aí, um professor que conhece suas características físicas, né? Físicas motoras, psicológicas, emocionais, características de aprendizagem, esse aluno certamente vai ter melhores resultados. Então, precisamos nos aferar isso, que quem pode proporcionar essa continuidade na metodologia é o professor efetivo, que revogue a nota técnica e permita que esse profissional possa atuar. Além disso, a própria nota técnica, senhores deputados, e secretarista da audioeducação, com muito respeito que a gente vem trazendo aqui essas lindicações, ok? A própria nota técnica, ela traz argumentos que não se fundamentam, como por exemplo, a nota técnica afirma que quando o professor efetivo saía do seu cargo de origem e ia para a função de apoio, durante o ano ele abandonava esse aluno, voltava para o seu cargo atrapalhando toda a pedagogia da escola. Eu afirmo aos senhores que eu represento aqui dezenas de professores efetivos que atuavam com aluno especial e isso não acontecia. Então, a nota técnica, ela não se justifica em diversos termos, que os meus colegas vão estar falando na sequência mais sobre isso. Além disso, o efetivo é aquele funcionário que contribui para a previdência própria do Estado. Quanto mais profissionais efetivos o Estado tiver, a gente entende que é melhor até financeiramente. Segundo dados do Portal da Transparência, nós temos hoje 34 mil professores designados, sendo 7.500 deputados, somente atuando na função de apoio. Isso nos mostra uma necessidade urgente de se fazer concurso público, que é a forma legítima de se dar estabilidade para o professor e não ficar buscando subterfúgios atrás de nota técnica para se conseguir isso. Porque no nosso entendimento, a nota técnica é mais ou menos uma antiga lei 100 aí, que tinha, né, que tenta dar estabilidade para professores, uma falsa estabilidade e pior, em detrimento do direito daqueles que já são efetivos. É com muito respeito, é Natalia, né, Natalia e Nath, posso chamar assim, por favor? É com muito respeito que eu venho aqui pedir para vocês uma atenção especial, tá, para a questão da extensão de cargo horário na função de apoio, que ela pode ser requerida pelos regentes de turma e regentes de sala de recurso, tendo em vista os moldes da lei 15.293.04, lá no artigo 35, né, que é para o PEB, professor de educação básica, não só para os regentes de aulas, como a secretaria orientou esse ano, né, e outra também, quem atua no apoio, sabe que está atuando justamente em conteúdo diferente da titulação, né, então pode atuar, a lei permite isso, desde que tenha capacitação. E revogue a nota técnica, tendo em vista a DI 5267, que é muito importante ver isso aí, né, que é algo que vai ser, vai ser, vai ser cobrado aí nos próximos meses, aí em diante aí, né, a DI 5267, a capacitação do professor efetivo que se especializou, né, a qualidade do ensino-aprendizagem do nosso aluno especial, os termos da nota técnica que em nosso entendimento não se solidificam, né, não são legítimos, e é isso, a gente gostaria de estar pedindo isso aí para vocês, tá bom? Então eu quero agradecer, por favor, leve para a secretária de educação esse pedido para a gente, a gente já esteve com ela, conversando pessoalmente, né, vem o período da pandemia, acabou que não deu para a gente ter mais esse contato com ela, inclusive o deputado Ender, que nos levou até ela, agradeço mais uma vez o deputado por esse apoio aí, né, diga a ela que ela pode contar conosco como professores, tá, ela pode contar, a gente entende a dificuldade que é trabalhar com tudo isso, mas por favor, peçam a revogação dessa nota técnica, né, e tendo em vista aí todos esses argumentos que a gente trouxe, e a professora Andréa e a professora Renata vão estar falando mais na sequência. Obrigada deputado, professor Cleito pelo apoio também, né, e mais uma vez deputado, professor Wendel, muito obrigada mesmo, tá, recebo o carinho do meu grupo, nós somos muito gratos ao que o senhor tem feito, a sua serenidade, a sua responsabilidade como deputado em olhar a legislação, né, e cuidar, e cuidar aí para que não haja esse cabo de guerra entre professores, entre classes, porque não é isso que a gente quer também, ok? Agradeço a todos vocês, um grande abraço aí, muito obrigada. Muito obrigado, Kelly. Antes de passar a palavra aqui para a próxima professora, só trazer aqui a manifestação das pessoas que estão participando conosco aqui na sala virtual, então tem aqui, né, Vanessa de Belo Oriente, temos aqui de Viçosa, Vanessa de Belo Oriente, ela diz aqui que pontua algumas questões aqui, eu não vou entrar em detalhes para a gente não alongar, ok? Mas temos aqui uma fala também da Ana de Montes Claros, da Jane de Alpercata, perguntando aqui por que os professores efetivos na área da educação especial, sala de recursos, não podem pegar professor de apoio se tem todas as formações exigidas, né? Está aqui Patinga também, são leis que não é alguém de Patinga, LIS, são leis que não entendemos o embasamento, estudamos, nos capacitando continuamente, temos experiência, contudo, retiraram o direito do servidor, ok? Então tem aqui também de Montes Claros, a Ana, em relação à extensão opcional, sabes que é direito do PEB requerer extensão da jornada de trabalho em conteúdo diferente da sua titulação? Diante disso, por que a orientação da secretaria não seguiu os moldes da lei 15.293, ainda obrigou que a extensão tinha que ser prioritariamente em conteúdo igual ao da titulação do professor, sendo que já havia uma lei nos garantindo esse direito? É uma pergunta da Ana aí, que depois, quando abrirmos aqui a palavra das representantes da secretaria, elas podem fazer essas respostas aí, por favor. Juiz de Fora, Fantine, né? Agradecemos nós efetivos pela oportunidade de ouvirmos e nos ajudar em relação aos direitos firmados constitucionalmente aos professores efetivos. Temos também participação em Uberlândia aqui, né? Agradecendo aos deputados dessa comissão, de Cássia, sul de Minas. Obrigado, deputado, pela oportunidade de dar voz a nossos professores efetivos. Temos aqui de Cambuquira, também agradecendo e pedindo a revogação da nota técnica. Belo Horizonte, a pessoa estudou, formou e passou no concurso, é uma fala da Sabrina, para a disciplina na qual se dedicou. E agora quer largar sua função e migrar para outra função, está aí questionamento da Sabrina, de Belo Horizonte, a Nina, de Ninheira, cidade de Ninheira também, agradecendo aí o espaço, a abertura nessa comissão. Bem, continuando, peço a assessoria, se chegar mais manifestações, pode passar que a gente vai fazendo a leitura aqui. Eu quero passar, então, agora a palavra para a senhora Renata Antônia Celestino, que também é professora. Você tem aí, Renata, cinco minutos para a sua fala. Boa tarde a todos, né? Eu peço até... Desculpa se passar um minutinho aí, mas eu vou tentar ser mais breve possível aqui. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela vida de cada um aqui presente, diante desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, estar aqui é uma dádiva. Agradecer pela oportunidade e pelo espaço que essa Assembleia nos oportunizou, de poder falar e representar aqui uma categoria de professores efetivos na educação especial, concursados para atuar no atendimento educacional especializado em sala de recurso, no ensino regular do Estado de Minas Gerais, que vem sofrendo ao longo dos anos uma instabilidade dentro das escolas, por causa de mudanças abruptas que dificultam o diálogo, levando uma ausência de alinhamento, causando um transtorno, muita insatisfação e insegurança a todos os efetivos nas escolas. Uma vez que o profissional da sala de recurso foi surpreendido neste ano com a orientação de que deve alternar turno, levando a muitos que já havia sido efetivado em dois cargos, ter que optar e até mesmo exonerar um cargo, causando transtorno na vida profissional, financeira e psicológica, sendo que no mesmo edital, em nenhum momento foi colocado esse regime de exclusividade. Tanto é que todos esses profissionais que assumiram um segundo cargo passaram por um acúmulo lícito no próprio Estado. Meu nome é Renata, tenho 37 anos e sou PEB efetiva da sala de recursos multifuncionais, prestando atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no ensino regular do Estado de Minas Gerais, já há quatro anos. Prestei concurso público para educação especial no ano de 2014, pelo edital 5 de 2014, onde ofertou vagas de professores para as escolas especiais e regulares de todo o Estado. Para esclarecimento aos senhores, a sala de recursos é um espaço onde funciona... Desculpa. A sala de recursos é um espaço que funciona dentro das escolas regulares, prestando atendimento e oportunizando aprendizagem diversificadas do público-alvo da educação especial, assim como profissional de apoio que também atua na mesma modalidade de ensino regular, com o mesmo componente curricular e com o mesmo público-alvo, facilitando o acesso ao currículo. Estamos aqui hoje para pedirmos aos senhores, nossos representantes da lei, no Estado de Minas Gerais, a revogação da nota técnica 4 de 2019, contendo informações complementares que trata sobre a função do apoio para atender a educação especial das escolas regulares de ensino, onde cita que não será autorizado ao professor efetivo, a partir do ano de 2020, assumir tal função, mesmo com formação especializada, nos tirando o direito que já havia concedido antes, mesmo os professores sendo efetivo nesta modalidade. Peço que me corrijam se eu estiver errada, mas na legislação diz que as escolas devem ofertar as vagas disponíveis aos efetivos prioritariamente, com habilitação específica em cada área, no seu componente curricular. É de suma importância a estabilidade e segurança a todo profissional efetivo no Estado, profissionais que conseguiram seu espaço com muita luta e dedicação, através de um concurso público, legal e constitucional. No final de 2019, a Secretaria Estadual de Educação apresentou vários documentos a respeito dos profissionais que atuariam como professores de apoio e a organização nas escolas regulares de ensino. Muitos professores efetivos, entre eles da sala de recurso, já haviam sido autorizados anteriormente a atuar nessas funções, uma vez que tinham formação especializada e são efetivos, e ainda na modalidade de educação especial. Porém, com as informações complementares da nota, os professores da sala de recurso só poderiam optar pela função de apoio caso estivessem excedentes dentro da escola, e os regentes efetivos somente poderiam estender para o cargo, para a função, caso não estivessem um cargo completo, gerando muita insegurança e insatisfação. Na mesma oportunidade, senhores, a Secretaria de Educação unificou numa mesma lista a função de apoio e o cargo de sala de sala de recurso para a designação e a contratação de pessoal, dando assim o direito ao designado de optar por quaisquer dos cargos, usando essa mesma listagem. Ou seja, o efetivo na modalidade de educação especial sala de recurso não pôde optar. E aí, causou a divergência entre a classe, né, e uma divisão de direitos. Remete à nota a movimentação de pessoal dentro das escolas, porém, essas sempre existiram e vão continuar existindo. Pedimos ainda alguns esclarecimentos sobre o levantamento que foi realizado sobre essa movimentação, em que foi citada a desistência do efetivo na função de apoio no meio do ano, causando transtorno, ou ainda a transferência do aluno. Com qual frequência isso tenha acontecido? Baseado em quais dados, né? Essa resposta nós precisamos ter. Pedimos que os direitos que adquirimos ao nos tornar efetivos, legalmente constituído através de concurso público, possa ser validado. Pedimos com todo respeito a todos os presentes e a todos os profissionais da educação, porque apesar dos impasses, assim como foi dito no início pelo deputado, somos educadores, que lutamos por dias melhores e por uma educação de qualidade. Gostaria de informar ainda aos senhores presentes que, diante do quadro da pandemia que o Estado vem passando, a Secretaria de Educação optou pelo REAMP na educação, onde todos os profissionais vêm se empenhando e se esforçando em ajudar todos os alunos. Assim, muitos alunos da educação especial não pôde ter um professor de apoio para dar o suporte, porque não deu tempo, né? Como a representante da educação especial está e ela sabe, é preciso que mande laudos, né? Para ter a liberação desse professor. Então, foi tudo muito rápido com essa pandemia. Então, não houve oportunidade de contratar todos os profissionais para atender esses alunos. Os professores da sala de recursos estão juntos, não medindo esforços, e esses estão adaptando para aqueles alunos em que não tiveram esse suporte, porque não deu tempo de contratar esse profissional. Para que esses alunos não fiquem prejudicados, reconhecendo que é direito de todo aluno e que sua subjetividade deve ser respeitada. Reafirmando mais uma vez, é avaliada essa nota técnica, que analisem a situação e que haja alinhamento nas decisões, que haja mais oportunidade de diálogo, que as decisões busquem sempre a sintonia da lei, para que assim não existe indiferença, ou seja, impasse entre a categoria. E sim, baseado na lei, todos entenderão que somos iguais, que temos direitos e que temos deveres. Que o respeito e o diálogo transforma, reafirmando que aqui estamos para reivindicar o alinhamento do cargo no atendimento educacional especializado e a revogação da nota técnica. Desde já, agradeço a todos. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço a professora Renata e passo aqui para suas considerações durante cinco minutos a fala para a professora Andréa Luciana Vieira. Andréa Luciana tem cinco minutos. Boa tarde aos participantes dessa reunião. Boa tarde aos excelentíssimos deputados, às minhas colegas professoras. Boa tarde à representante da Secretaria de Educação. Boa tarde para vocês. Bom, desde já, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de podermos, hoje, discutir a nota técnica número 4. Apesar dela ter sido elaborada sem a participação dos mais atingidos, que foram nós, os professores efetivos, não houve a participação do sindicato, não houve a participação da PTMG e não houve a principal, a participação dos responsáveis pelos alunos da educação especial. Então, é importante que a gente está reunindo hoje, mas ela devia ter sido feita antes da elaboração da nota técnica. Meu nome é Andréa Luciana Vieira, eu sou professora de História, eu tenho licenciatura, bacharelado, tenho duas pós-graduações na área de apoio e estou fazendo, estou iniciando o meu mestrado também dentro dessa área. Eu queria falar isso porque eu queria mostrar a vocês que nós, professores efetivos, a gente está em constante busca por aprimoramento. Eu sou efetiva em dois cargos, efetiva, concursada nos dois cargos. Bom, depois de ouvir as colocações aí muito bem feitas pela Kelly e pela Renata, eu gostaria de pontuar algumas coisinhas rapidamente para não me alongar. No dia 19 de fevereiro, eu e a minha colega Kelly, nós estivemos em reunião com a secretária Júlia Santana. E depois de várias, depois dessa conversa toda, a secretária de Educação, ela disse que um dos critérios utilizados para a elaboração da nota técnica número 4 era a justificativa de que o professor efetivo, nós, não havíamos feito concurso para educação especial. Então, quanto a essa justificativa, o que responde uma pergunta feita agora por uma pessoa que o professor Wendel, o deputado professor Wendel, leu. Quanto a essa justificativa, eu gostaria de dizer o seguinte. Tem professor efetivo que sai do seu cargo de concurso e exerce a função de direção. Tem professor efetivo que sai do seu cargo e exerce a função de vice-direção, de biblioteca e outras mais funções. Portanto, se é direito do professor efetivo sair do seu cargo e migrar para outra função, a gente devia aplicar o princípio da isonomia. Nós, professores efetivos, também podemos migrar da nosso cargo para a situação de apoio, para o cargo, pela função de apoio. Eu gostaria de te lembrar também, pegando essa fala da secretária Júlia Santana, que o professor designado, que exerce a função de apoio, ele não é formado em apoio. A maioria deles é também professor de história, professor de geografia, professor de letras, de educação física, como a Kelly. Portanto, se nós, professores, nós temos uma formação e estamos exercendo o cargo, a função de apoio, o designado também. Ele é formado em uma outra licenciatura e, por ter pós-graduação, por ter se especializado, ele exerce a função de apoio. Aí eu lembro a vocês que o professor efetivo, ele, de acordo com a resolução anterior, ele só podia assumir a função de apoio, ele só podia migrar para a função de apoio se ele também tivesse especialização. Portanto, o que difere o professor designado do professor efetivo é o concurso. E é esse concurso que nos faz passar por avaliação de desempenho anualmente e que nos faz estar procurando sempre nos aprimorar. Eu não estou desmerecendo o professor designado, mas se ele é formado em uma disciplina e pode, através da especialização, exercer a função de apoio, nós, professores efetivos, também podemos, já que nós também temos a especialização. Eu vou colocar rapidamente, professor Wendel, um exemplo da minha relação com um aluno de apoio, um aluno ano passado. Eu não vou citar o nome dele, obviamente, por questão ética, já que é menor de idade. Eu consegui, ano passado, com esse aluno, progressos incríveis. Um dos progressos foi, no final do ano passado, houve uma apresentação de final de ano letivo para toda a escola e esse aluno meu, ele subiu ao palco, ele junto com os coleguinhas dele e de mão dada comigo, ele se apresentou para a escola inteira, ele cantou para a escola inteira. A mãe desse aluno, ela se emocionou assistindo lá na plateia e depois da apresentação, ela me abraçou, me agradeceu e disse que foi a primeira vez que o filho dela se apresentava em público. E ela me pediu, encarecidamente, que eu pudesse continuar o trabalho feito com esse aluno nesse ano, o que me foi impedido por causa da nota técnica número 4. E isso corrobora para dizer que nós, professores, nós estamos, sim, sempre nos aprimorando, a gente está sempre querendo colocar o melhor para os nossos alunos. Uma outra coisa que eu queria colocar, que foi um equívoco da Secretaria de Educação, quando disse que o professor efetivo, ele começava o ano com o aluno e simplesmente largava o aluno no meio do ano. Eu queria informar para vocês que nós, professores efetivos, assim que assumimos o cargo de apoio, nos era dado um documento com comprometimento de estar com esse aluno até o final do ano. Portanto, se essa alegação feita para a Secretaria de Educação, ela foi uma alegação equivocada. Vocês não têm dados para isso. Nós assinamos um compromisso e nós estaríamos com o aluno e estivemos com o aluno até o final do ano. A gente pode também levar em consideração a regulamentação vigente também pela Secretaria de Educação, que diz o seguinte, As turmas, aulas e funções serão atribuídas aos servidores de cargo efetivo e de função pública decorrente de estabilidade nos termos da Constituição Federal de 88, de acordo com o número de alunos, modalidade de ensino, matriz curricular e turnos oferecidos pela escola. E só depois de oferecer cargos e funções para o professor efetivo é que os demais cargos iriam para a designação. Então, essa nota técnica, ela acabou com um dispositivo já feito pela Secretaria de Educação. Bom, diante de tudo que eu falei, diante da fala da Kelly, da Renata, para não me alongar muito, eu agradeço, peço encarecidamente a vocês, agradeço por estar discutindo isso hoje, apesar de achar que essa discussão devia ter sido feita antes da elaboração. Eu agradeço a todos e peço a imediata revogação da nota técnica por falta de elementos que sustentem e por se tratar de uma nota técnica elaborada para atender não o bem-estar dos alunos. Os alunos não foram ouvidos, o bem-estar dos alunos não está sendo priorizado, ela foi feita para atender uma associação e seus representantes. Muito obrigada, deputado, muito obrigada a todos. Muito bem, obrigado, André e Luciana. Vamos passar aqui para a professora, a próxima, fazer uso da palavra. Antes, agradecer a Núbia Nogueira Cesare, que são nossas intérpretes de Libra, e também a Scarlett Lohane, que está aqui conosco. Então, temos duas intérpretes de Libras, e agradecemos tanto a Núbia quanto a Scarlett. Então, continuando aqui, antes de passar a palavra para as representantes da Secretaria de Educação, temos aqui mais a última professora, que é a Cristina Pinheiro, na verdade, e também representante da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais. Então, Cristina, cinco minutos. Só soltar, por favor, Cristina, desativar o mudo aí do seu aplicativo, o mudo, tá? Liberar o áudio. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, os deputados, parabenizo pelo exercício da democracia, né? Ouvindo os dois lados da moeda, e trago também o cumprimento da nossa presidente da PPMG, Joana Dark Contijo, a todos os envolvidos na audiência. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? Sobre a minha pessoa. Eu sou professora de português, eu sou concursada para dois cargos e afastei para o exercício da gestão desde 2004 até o ano passado. Então, eu vivi várias coisas em relação à educação especial dentro do Estado de Minas Gerais. E eu fiz, assim, um breve relato, para não delongar demais, a respeito da legislação que desde a LDB 4024 de 1963 passando por várias legislações, a Declaração de Salamanca, a Resolução 02 de 2001 e, por fim, a Lei 13.146 de 2015. Todas elas são unânime em ofertar a educação para todos de forma igualitária e o aluno da educação especial também dentro das escolas regulares, sem discriminação e promovendo, né? O bem-estar e a igualdade a todos os alunos. E passando agora a relatar para vocês um pouquinho da experiência vivida. No ano de 2006, na gestão das escolas públicas de Minas Gerais, recebi um aluno da educação especial, sabia da legislação que eu deveria atendê-lo, matricular-lo, né? Eu matriculei e comecei uma verdadeira luta com vários ofícios, várias provas, solicitando apoio, solicitando materiais, apoios pedagógicos e, no entanto, esse exercício ficou para o professor regente da CUP. Após três anos de pedido, no ano de 2009 ou 10, se eu não me engano, eu consegui um professor de apoio para esse aluno. A partir daí, o Estado começou uma filosofia de atendimento, sabendo que isso já estava previsto, esse apoio dentro da nossa Constituição Federal. Enfim, voltando mais um pouquinho sobre a questão da lei, tudo isso acontecendo, as nossas lutas pessoais, né? Nasce aí em 2004. Olha que eu estou falando de 2004 e relatei a vocês uma experiência de 2006, onde eu matriculei um aluno especial na escola regular, sem apoio. 2004 é instituída a lei 15.293, que institui todas as carreiras da educação. Mas eu acho que ficou faltando aclarar essas questões dentro dessa legislação. Então, precisa essa casa rever essas situações através de projetos de lei ou de emenda a essas leis, porque nós precisamos aclarar o que é função, o que é carne dentro do Estado de Minas Gerais. E ambos, todos, a forma de ingresso deve ser o concurso. Então, o ano passado, ao final do ano, em dezembro, quando veio a nota técnica 4, né? Sem a escuta, ela vem trazendo essa confusão dessa questão, que é função, é apoio, não é apoio. Então, a gente precisa tirar, eu acho, do executivo essa tarefa e legislar sobre isso. Criar as leis junto com toda a categoria, com toda a comunidade escolar. Eu acho que é necessário que a gente faça isso para que a gente não infrinja o direito das pessoas, conforme percebemos na nota técnica 4. Então, fica aí esse pedido da nossa entidade, que é a Associação dos Professores Públicos, né? Em relação a organizar legalmente, dentro das leis, além de, a Kelly já ter falado das possibilidades que são previstas aí, mas que a gente organize um projeto de lei que trate do RH, que trate do profissional que vai atuar dentro da educação especial em Minas Gerais. Eu acho que seria importante vermos essa situação. E é sabia também que precisamos trabalhar com a educação onde todos dêem a mão, sem opor um ao outro, sem privilégios, sem favoritismos. Então, eu solicito a essa casa essa especial atenção de pensarmos juntos um projeto de lei para a contratação desses profissionais. E eu também estou falando em relação à DIN que nós temos aí, que, né, questiona todo o processo de designação dentro do Estado de Minas Gerais, como que ele vem sendo feito. Então, eu acho que isso deve ser a cargo do Legislativo e não do Executivo. Eu agradeço a todos. Nós dispomos a participar sempre dos debates, dos diálogos, e reafirmamos mais uma vez, a democracia se faz ouvindo. a todos. Obrigada. Muito obrigado, Cristina Pinheiro. Vou passar, então, neste instante, a palavra para as representantes da Secretaria de Educação. Primeiro, passo a palavra para a Helene de Matos, que é diretora de gestão de pessoas do Sistema Educacional na Secretaria de Estado de Educação. Então, cinco minutos, Helene de Matos. Boa tarde a todos, aos senhores deputados, aos professores, todos presentes. Realmente, é uma missão difícil, sim. A gente compreende, eu entendo toda a situação, todos os questionamentos de todos os professores. Acho que todo mundo tem a sua razão, em certa parte, mas nós temos que esclarecer algo. Realmente, essa nota técnica ficou uma situação a desejar, e nós fizemos algumas informações complementares a essa nota técnica. Dentro dessa informação complementar, a gente colocou a situação em que os professores efetivos podem assumir, sim, a questão como professor de apoio. Eles podem assumir, mas existem critérios. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que acontece. Em 2018, foi a primeira vez que os professores regentes de aulas assumiram a situação como professor de apoio, o cargo, a função de apoio. Por quê? Foi o governo passado que deu essa abertura para que eles assumissem. Então, 2018 e 2019, eles assumiram. acontece que um professor efetivo regente de aula, para que ele seja afastado para uma substituição, ele tem que ter um amparo legal. Ele tem que ter um afastamento legal. E, no caso, um professor regente de aula, ele deixar as suas aulas para ter a função de professor de apoio, e um professor não substitui o outro na mesma condição de regente. Então, a gente não tinha como fazer essa situação. Foi criado um código onde esse professor, ele resguardava a vaga do concurso o qual ele fez, ele resguardava, e um designado em cargo vago seria designado para aquela situação. Para cumprir as aulas dele, que é o concurso específico que ele fez naquele componente curricular. Foram surgindo para a gente algumas demandas judiciais em que tinha concursos vigentes de 2014, 2011 ainda, 14, 16, e o que aconteceu? As pessoas solicitavam a vaga e demonstravam através do QI que eles estavam em um cargo vago. Se existe cargo vago, por que não nomear? Nós tivemos solicitações, muita demanda nessa situação. E outra tendência que ficou para a gente muito grande quando o professor efetivo deixava a componente curricular o qual trabalhava para exercer a função de apoio. Em muitas localidades, Norte de Minas principalmente, nós não temos um quantitativo de professores que possam substituir, rehabilitados que possam substituir os nossos professores. muitas vezes, esses professores eram substituídos por professores autorizados, talvez bons professores, mas eu não podia falar que era a mesma situação de um professor habilitado trabalhando com os nossos alunos. Quando uma das professoras que me colocou, me parece que foi a Luciana, Andréa Luciana, mas o professor quando ele é diretor, ele afasta, quando ele é vice-diretor, ele afasta, realmente, realmente ele afasta sim, mas um professor, quando afasta para a direção da escola, ele tem um cargo em comissão, então ele tem um amparo legal para que ele seja afastado e tenha direito a um substituto. ...ficada, tá? E tem uma, desculpa, uma gratificação de função também onde ele consegue sair da regência para atuar como vice-diretor. Os demais cargos, eles têm uma licença legal. Se o professor está assumindo um cargo em comissão, uma função gratificada, uma licença de saúde, uma disposição, eu tenho um amparo legal. Agora, um professor para atuar como regente, eu não tenho como substituir um amparo legal para essa situação. quanto ao regente de turma, a regência de turma, os professores regentes de turma, eles têm funções distintas dentro do cargo de regente de turma. Ele pode ser o eventual, ele pode ser o professor de uso da biblioteca, ou ele pode ser o regente de turma. Isso, são as funções de educação dentro do regente de turma. Então, cada ano, é a escola que nos critérios complementares e que verifica quem vai ser o eventual, quem vai ser a biblioteca, quem vai ser a regência de turma. O grande problema nosso é que quando a gente faz um concurso, a gente levanta, nosso concurso é por localidade, é por município, e a gente levanta a necessidade daquela localidade pelo componente curricular do qual a gente faz o concurso. Esses professores têm um ED, é um número de identificação daquele componente curricular, daquele cargo no qual ele foi nomeado. Então, existe a possibilidade daquela manutenção, ele foi nomeado para aquela situação. Existe possibilidade onde a gente pode ter professor efetivo como professor da educação especial? Sim, eu tenho, sim. Eu tenho professor, quando ele é concursado pelo concurso 05-2014, tem um concurso específico para a educação especial. Este concurso foi até devido à terminalidade, o encerramento da LC100, em que o Supremo determinou à primeira vista que fizesse concurso para todas aquelas situações existentes. Como a gente tinha de educação especial, foi até um primeiro concurso que foi feito para a educação especial. E esse concurso foi feito para professor regente de turma e professor de sala de recursos. Foram as duas situações em que foram feitos esse concurso. E alguns, muito pouco de componente curricular, porque pouquíssimas escolas, à época, tinham componente curricular. Então, o que acontece? O professor regente de turma, ao decorrer do período, até que o concurso foi a nomeação desse concurso, muitas escolas de educação especial foram encerradas as atividades. Hoje, temos poucas no estado. E a questão nossa, os alunos na escola regular, o professor de apoio, a gente trabalha como professor de apoio na escola regular. Esse professor dá o suporte àquele aluno para que ele aluno entenda todas as aulas. Ele prepara material, faz um trabalho muito bonito mesmo, para que ele aluno tenha um conhecimento, consiga absorver da forma dele aquela situação. Então, o que acontece? Esses professores que... Esses professores nas escolas especiais que tinham. Então, autorizamos a esse professor que fosse lotado em escolas regulares, atuando como professor de apoio os professores de sala de recurso, eles fizeram um concurso específico para a sala de recurso. Então, se ele for excedente na sala de recurso, aí sim, ele pode ir para a função de apoio. Se o professor, qualquer nosso, qualquer professor que temos na rede hoje, a gente faz uma atribuição ao início do ano, a gente dá o cargo de todo o professor conforme a URB, a carga horária pelo qual ele foi nomeado. Após a gente dar, todos os professores fazerem a atribuição de todas as aulas, aquelas aulas, aquele professor que ficou excedente, eu não tenho aula para ele. Esse professor, ele tem a formação especializada? Ele pode ser um professor de apoio. Outra situação, aquele professor que pegava a extensão de cargo horário, a extensão, como o pessoal falou, a extensão da jornada audicional, ele pode realmente também ter habilitação e trabalhar como professor de apoio. Nós não queremos fazer divisão entre designado e efetivo, a gente precisa de todos, a gente trabalha e a gente precisa tanto do efetivo quanto designado para complementar as nossas tardes horárias, para manter a nossa rede de funcionamento e a gente não quer divergência entre um e outro. O que a gente precisa ter é o seguinte, quando o professor faz um concurso e é nomeado para aquele fim, ele está na colocação no lugar dele, no ED, no qual ele foi nomeado nas suas atividades. Quando o professor pode pegar a extensão de cargo horário tranquilamente, o professor se vê totalmente excedente e o professor do concurso 05 de 2014, específico da educação especial, ele também pode ser professor de apoio. quando uma das professoras colocou para a gente, colocou agora para a gente a situação de que o professor regente de turma, ele não tem extensão, a lei, a nossa legislação não tem um amparo legal, o professor de aulas, ele pode pegar a extensão da cargo horária com as aulas de aulas porque tem aula sobrando, aula a mais. O professor regente de turma, à época, nós tínhamos a dobra de turma, a dobra de turma onde ele pegava outra turma em outro horário. A gente não tem para ele, nossa legislação não ampara para esse professor a extensão de cargo horário, uma vez ele é regente de turma. Então, eu não tenho como colocar, abrir a nossa legislação hoje para uma extensão de cargo horário para aquele professor regente de turma. O que esse professor regente de turma pode fazer? Ele pode sim concorrer a uma segunda designação, a segunda de uma admissão, a segunda de admissão uma designação para professor de apoio sem problema algum. Está aberto a ele fazer concorrer a essa faca. A gente sabe que o pessoal efetivo, o nosso corpo efetivo é muito comprometido, realmente eles fazem curso, realmente eles são habilitados, eles têm a graduação, eles têm a pós-graduação, eles têm curso de capacitação, fizeram mestrado, então a gente sabe que isso tem, a gente sabe que eles são capacitados, com toda a certeza, a gente confia muito no pessoal, sabe que eles têm esse potencial. O nosso grande problema é que se eu fiz um concurso específico, eu tenho que trabalhar dentro daquele concurso que eu fiz, porque aquela vaga, aquele concurso específico, é a necessidade que nós temos na educação, por isso que nós abrimos o concurso e fizemos a nomeação, então a gente precisa desses professores no componente curricular no qual foram nomeados, então a gente precisa e eu preciso também o atendimento do meu aluno da educação especial, então é por isso que a por isso que a nota técnica técnica 04 teve realmente, nós fizemos uma informação complementar dessa nota, abrindo a situação, não é que o efetivo não possa assumir as aulas para educação especial, podem sim, mas só que eu tenho critérios, é dentro dos critérios onde a nossa legislação permite essa atuação dele, e realmente nós fizemos uma extensão de cargo horário que foi esse ano que a gente deu o direito da extensão, como elas mesmas já colocaram, a pessoa pode usar outra especialização que ela tem para exercer essa função, uma vez que já são efetivos nossos, sem problema algum, e o ano de 2018 realmente foi a primeira situação onde o professor efetivo, regente de aulas pôde assumir as aulas de apoio, educação especial, isso foi no governo passado, quando o governo atual começou o primeiro ano também, eles permaneceram na mesma situação, quando estudaram vira a situação e a gente sentiu o desfalque que a gente estava tendo dos professores efetivos, dos componentes curriculares, atuando como professor de apoio, então, não é que a gente está dando preferência para designar do efetivo, precisamos de todos, nós só colocamos os efetivos atuando dentro do cargo o qual fizeram o concurso, dando uma oportunidade para uma extensão de cargo horário, dando a oportunidade para quem é concursado específico da educação especial e dando uma oportunidade para aquele professor excedente naquele componente curricular que tenha a formação especializada. Está sem o áudio? Muito obrigado. Bem, agradeço a fala da representante da secretária Júlia, que é a Elaine, diretora de gestão de pessoas e passo agora também a palavra para a Natália e da Silva Guimarães a Nath, que é coordenadora de educação especial inclusiva da secretaria de educação. cinco minutos. O meu áudio não estava abrindo. Boa tarde a todos, agradeço o convite para estar aqui dialogando, é muito importante esse diálogo. Bom, eu anotei aqui alguns pontos que foram expostos pelas professoras, agradeço a presença de vocês e agradeço também os pontos expostos porque nos fazem refletir, nos ajudam a repensar a nossa prática. eu percebi e vi que teve um viés muito de designação de pessoal e eu compreendo que a minha colega Elaine ela conseguiu atender e responder a todos os questionamentos que foram feitos. Bom, então, neste momento eu quero aí reiterar a fala da minha colega Elaine e dizer para vocês que realmente a nota técnica ela não ela não inviabiliza totalmente o efetivo de pegar a função de apoio, né? Porque junto a posterior essa nota técnica, né? Vem essa essa informação complementar, essa nota complementar que ela vem para para poder citar os critérios, né? Colocar os critérios e estabelecer os critérios para o efetivo assumir. Então, na minha fala eu não tenho muito o que dizer mais, porque todas as perguntas, pelo menos os pontos que eu anotei, foram respondidas pela Elaine com muita propriedade e embasamento. Ok. Então, agradeço aí a fala da Natália, da Silva e vou voltar aqui para suas considerações. Eu não vou voltar para todas as professoras, mas antes de voltar para a mesa, como a Kelly tem feito essas considerações em nome dos professores efetivos, eu vou voltar aqui também para uma consideração da Kelly que representará todas as participantes, a Renata, a Andréia e a Cristina. Devido ao tempo, não temos condições de retornar a fala para todas as professoras que já fizeram uso da palavra, mas retorno a palavra para a Kelly para algumas considerações diante da fala da Elaine e da Natália. Cinco minutos, Kelly. Então, obrigado, viu, meninas, pelo retorno, Elaine e a Nat. Bom, Elaine, o que a gente tem a rebater, de certa forma, com todo respeito, é claro, que a questão da extensão, quando eu coloquei a questão da extensão, é porque lá na lei que institui os planos de carreira dos profissionais de educação, a 15293-04, lá no artigo 35, ela fala que a extensão é para o PEB, o professor de educação básica. Então, o regente de turma e o regente da sala de recurso, esses profissionais, eles são PEBs. Então, a gente entende, eu acredito, se você puder falar novamente, ou então rever isso aí, talvez não seja hoje o caso, mas dá uma revisada nessa questão, com muito carinho, eu te peço, com muita atenção, porque a extensão de cargo horário é para o PEB, as prefeituras fazem dessa forma e funcionam perfeitamente, lá na prefeitura, o regente de turma, sala de recurso, etc. Desculpa, nem sei se a sala de recurso tem na prefeitura, talvez não tenha me equivocado, mas o professor que dá aula lá, de regente de turma, ele pode dobrar a jornada de trabalho dele em um conteúdo diferente, está previsto em lei, por que só o Estado não autoriza? Então, quando a senhora diz que existem legislações que não permitem, acho que foi isso que a senhora colocou, a gente desconhece, porque ao contrário disso, a legislação, justamente ao contrário, ela permite sim que o PEB, professor de educação básica, que é o regente de turma, sala de recurso e regente de aulas, eles podem requerer a extensão, e corrija, por favor, se eu tiver equivocado, então por isso a gente veio aqui reivindicar que esses profissionais também possam requerer a extensão em conteúdo diferente da titulação, que inclui o apoio ou qualquer outra área. Sobre o efetivo sair do seu cargo e assumir o apoio, a questão de designação e tudo mais, a gente gostaria até nem de ficar citando isso que parece que é uma briga, e a gente não queria colocar dessa forma, mas assim, quando o professor sai, eu queria que o considerasse aí, a gente não entende como desvio de função porque acontece em outras situações, e eu queria que fosse considerada a DI 5267, na verdade nem eu queria, a própria legislação mesmo, a DI 5267, se eu já puder falar sobre ela, porque é uma situação que está aí às portas, mas cedo ou mais tarde, a designação vai ser uma coisa que não vai poder acontecer mais, então vamos pensar junto aqui, aproveitando os deputados, votar aqui, se for o caso, não sei se é assim que funciona, concurso público para essas 7.500 vagas de apoio que a gente tem no Estado, talvez seja uma forma muito mais coerente, que aí vai ajudar todas as classes, e enquanto isso não acontece, que se aproveite, conforme diz a legislação, o próprio efetivo, que esteja capacitado, aí a senhora disse também que em algumas regiões, não tem professores habilitados para assumir, mas em Belo Horizonte, na minha escola, tem professor não habilitado atendendo, em português, porque não se achou professor, então assim, não é só um apoio, não poderia fazer isso para nenhum então, nenhum professor de português pode ir para a direção, porque nem todas as escolas tem professor de português habilitado para substituir, a senhora concorda comigo? Depois se puder, porque quando a senhora fala que não tem professor, por exemplo, de educação física, lá em Martinho Campos, para me substituir, para eu ir para o apoio, então não pode, porque vai ser um professor não autorizado, certo? Por isso que foi falado, e a nota técnica traz isso, mas em Belo Horizonte tem professor, por exemplo, de educação física que sai para a direção e um professor não autorizado que assume, então, assim, do nosso entendimento, esse argumento, ele não é fundamentado assim, com força, então acho que não teria problema, a gente não quer desempregar o professor designado, a gente só gostaria de usar as nossas especializações, e que a Secretaria de Educação não ficasse editando e reeditando normas, entrando e saindo, dando essa insegurança, não só para os designados, mas também para os efetivos, a gente entende que buscar estabilidade ou segurança de emprego atrás de nota técnica não é muito legal, acho que é bem imitar a antiga Lei 100, sabe, assim, os professores ficam contando com aquilo e ano que vem, não dá, a gente tem assim, a ADE 5.2007 batendo as portas aí, precisam elaborar políticas públicas para pensar nisso aí, e a gente queria propor não só a extensão, aproveitar o efetivo e a extensão de cargo horário, que é prevista em lei, eu repito, eu peço que analisem com carinho esse artigo 35 da lei que institui os planos de carreira dos profissionais, chamado de dobra nas prefeituras, e que o Estado, esse ano, reconheceu um pouquinho essa lei, e que a nota técnica, ela seja revogada de uma vez por todas e criemos aí, junto com o Legislativo, normas para educação especial, para atuação do efetivo. Vamos fazer um levantamento com a comunidade escolar, os pais dos alunos especiais, a gente como pais de alunos especiais, eu não sou mãe, mas eu tenho parentes que têm filhos, é assim, é unânime a preferência deles pela atuação de um professor que está ali na escola todo ano acompanhando o seu filho, porque esse professor, ele cria uma afetividade com o filho desse aluno especial, o filho desse pai, desses pais, que é muito importante para a pedagogia, para o ensino-aprendizagem desse aluno, para o funcionamento ali da escola. Então, que seja considerado, eu repito, eu te peço, sabe, não precisa ser hoje, mas vamos analisar, vamos sentar, vamos debater, vamos conversar, essa nota técnica, ela veio com uma surpresa muito grande para a gente, sabe, eu tenho licenciatura em educação especial, eu tenho a extensão em cargo horário, hoje estou de extensão de cargo horário, mas eu não acho justo com os outros colegas, se eu fosse pensar só em mim, está ótimo, eu já tenho duas minhas aulas que eu amo, eu amo dar as minhas aulas de educação física, sou uma profissional diferenciada, modéstia à parte falando, duas minhas aulas na turma da manhã e assumo um aluno especial há três anos, hoje estou com extensão, os pais do aluno, eles me admiram muito, eu adoro dar as aulas para ele, graças a Deus, eu sou assim, mas os meus colegas estão com o diploma deles guardado na gaveta, e aí, o incentivo que o próprio Estado deu, Elan, você entende? Um próprio incentivo dado pelo Estado de Minas Gerais no decorrer dos anos, tudo bem, a senhora citou, foi 2018, os regentes de aulas começaram, mas os outros já estavam antes, sobre o edital 05, só para concluir, desculpa, eu já sei que eu já cedi meu tempo, só para concluir, o edital 05 também, as professoras regentes da sala de recurso, essas professoras, elas podem, elas são, no meu ponto de vista, elas não têm outro profissional mais qualificado para atuar com aluno de apoio do que elas, porque o público alvo delas é o aluno especial, então, por que não permitir que essas professoras estendam jornada de trabalho no apoio? Por que não permitir que essas professoras assumam um aluno de apoio se a escola tiver? E contrate um professor designado para atuar na sala de recurso em caráter de substituição, não sei se a senhora lembra de mim, mas nós já debatemos sobre isso uma vez, e eu havia sugerido para a senhora, a senhora até comentou que lá na questão de sistema não dava para colocar o código de substituição e tudo mais, aí eu até falei, não, mas eu acredito que isso seja uma coisa operacional que dá para resolver, usa-se um código de substituição assim como usa-se um código de substituição quando eu vou para a direção da escola, por exemplo, quando eu vou para a eventualidade não que não dá substituição, quando eu estou de licença, por exemplo, cria-se um código de substituição que aí o Estado não vai ter mais processos aí vindicando o cargo vago, porque não vai ser mais cargo vago e é uma forma inclusive, eu acredito que tem muitos professores designados me assistindo aqui, é uma forma inclusive de dar emprego a vocês com a DI 5267 batendo as portas, eu acho que a luta tem que ser de todos, nós temos que nos unir nesse momento, professores designados e efetivos, a DI 5267 está às portas, o desemprego vai ser muito pior aí se não se pensar em políticas públicas para ajudar vocês e substituir o efetivo na função de apoio é uma alternativa. desculpa ter destapolado o meu tempo, Elaine, muito obrigada pela atenção mais uma vez, viu, Nathalie, obrigada também, tá, e colegas, muito obrigada, grande abraço aí, deputados, obrigada. É, muito obrigado, Kelly, vou passar antes de voltar então a palavra aqui para a mesa, para as considerações já finais, tá, e os encaminhamentos, eu vou passar aqui então a palavra para Elaine, diretora de gestão de pessoas da Secretaria, Cinco minutos, Elaine. É, professora Kelly, eu compreendo sim, eu entendo a situação, o ponto de vista de vocês, mas o que que acontece com a gente, deixa eu te falar, tivemos sim, até o ano de 2000, nós tivemos dobra de turma, para o professor rejeito de turma, existia dobra de turma, quando veio a lei complementar 64, a questão foi previdenciária, porque aquele professor que tinha dobra de turma, com cinco anos, ele tinha uma aposentadoria em que ele levava o dobro do salário, e quando veio a lei complementar 64, foi esse impedimento legal, por isso que o rejeito de turma, não tem mais dobra de turma, tá, não existe mais a dobra de turma, desde o ano 2000, com a criação da lei complementar 64. Quando você coloca para mim a questão da substituição, o código, ok, mas é o que eu falei com o roteiro, para ser diretor, eu tenho um cargo de comissão, eu tenho um afastamento legal, eu tenho um afastamento legal, então eu não posso estar na regente, para eu fazer isso com o professor, regente de turma, de qualquer componente curricular, para ele ir para a função de apoio, ele fica resguardando uma vaga e atuando em outra, ele não tem concurso para dois cargos, é impossível a gente fazer isso, porque ele assegura duas vagas, eu não tenho esse concurso para essas duas situações, tá, então eu não tenho uma base legal, se eu estou afastada, eu estou de licença, se eu estou de licença casamento, se eu estou de férias plenas, eu tenho uma base legal, estou afastada afastada da regência e gera um substituto, e é o diferencial do apoio, porque eu também estou em exercício, então como é que eu vou resguardar dois cargos, é esse o grande problema que a gente tem, da EJ, tá, a EJ realmente, ela é só para regente de aulas, tá, apesar do que a gente tem sim, no artigo 35, da 15.293, que é a nossa legislação da carreira da educação, fala mesmo da EJ, tá certinho, ela fala que a EJ pode ser competida em até 16 horas de aula, é porque ela trata do regente de aula, porque o regente de turma, ele tem a carga horária já fechada, e realmente, eles, a denominação que dava para essa situação dele, era dobra de turma, realmente não existe por causa de uma questão previdenciária, tá, onde gerou um problema muito grande, quando a emenda 20 chegou, nós tivemos que realmente tirar essa situação, que o que valeria aí era a contribuição previdenciária, e não era justo uma contribuição de cinco anos, a pessoa tem uma segunda aposentadoria, então foi a lei complementar 64 meses que teve essa atividade aí encerrada, eu acho que a gente tem que rever, sim, sabe, a gente tem que ponderar, a gente sabe que a questão aí da ADI está no ar, sim, que a situação de destinação para o próximo ano está se pensando, está se construindo as ideias, ver o que a gente vai trabalhar, ver a forma mais concreta, mais correta, mas a defesa da secretaria é que o professor assuma o cargo para o qual ele fez concurso, para o qual ele foi nomeado, o professor de sala de recursos, como você me colocou aí agora, concordo, é a pessoa específica, a pessoa habilitada, é a pessoa que tem condições de dar continuidade para a gente na sala de apoio e vai melhorar muito a situação, o atendimento, concordo com você, o problema é que se ele for excedente na escola ou tentar uma designação, ok, porque é um cargo também fechado, são 16 horas de aula, eu não nomei um professor para a sala de recursos com uma carga horária menor igual eu nomei um professor de aula, então eu não tenho como dar a ele também uma dobra, é só a extensão, agora, é o que eu te falo, ele pode trabalhar com uma segunda, uma segunda admissão, um cargo designado como professor de apoio, sem problema, tá, nossa educação, até então, o que nós conseguimos deslumbrar na situação do apoio, tá, é, os professores que fizeram o concurso do edital 05 de 2014, que foram excedentes na regência de aulas para as escolas especiais, que foram lotados nas escolas de ensino regular, que atendam esses alunos, professor de salão de recursos, se forem excedentes, também poderão assumir, que eles são mais do que habilitados, professor de complemento curricular, que for totalmente excedente do cargo, ele também pode assumir desde que tenha a especialização, e o professor com extensão de cargo horário, tá, opcional, que ele não deixa o cargo dele e trabalha com extensão no contraturno, tá, então, hoje o que a gente tem é essa situação, realmente, eu acho que a gente é, posicionou para vocês a atuação da Secretaria hoje, eu não estou falando nada do diferencial, alguma coisa, se tiver uma situação, uma brecha para a gente ver na próxima, esse próximo ano, o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir, é uma oportunidade, a gente está atento para isso, a gente agradece muito vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que vocês desempenham, pelo compromisso que a gente tem junto com o nosso trabalho, mas, vamos ver o que vem para frente, tá, agradeço a todas vocês, agradeço a oportunidade de passar para vocês a informação, como é que a gente tem essa tratativa, qual é essa posição, tá, agradeço a todos, obrigado. Ok, então, antes de voltar aqui a palavra, só agradecer mais uma vez a participação de todas as pessoas aqui na sala virtual da comissão, via internet, várias pessoas de diversos lugares de Minas Gerais, são muitas manifestações, nós não conseguimos aqui, não temos o tempo suficiente para ler todas as manifestações, mas aqui, em Águas Vermelhas, a Lena está dizendo aqui que é professora efetiva da sala de recursos, e gostaria de saber por que temos que revezar em dois turnos, nos impossibilitando de assumir outro cargo, sendo que no edital do concurso, não exigia dedicação exclusiva, outra questão é sobre as horas trabalhadas, por que em algumas CRS trabalham, por que em algumas CRS trabalham com hora aula, e outras com hora relógio, então uma pergunta importante aí, tem lá de Lambari, a Luciângela, que também está dizendo aqui, por que professor de anos iniciais, onde as escolas não oferecem esse ensino, tiveram que assumir uma biblioteca sem serem habilitados, e foram impedidos de assumir apoio, estando preparados com cursos de pós-graduação e graduação, então acho que, não é professor Clayton, são duas perguntas importantes, acho que é interessante, eu filtrei aqui, acho que são duas perguntas que não estão, algumas já foram respondidas, pela representante da secretária, outras aqui estão vindo repetidas, várias pessoas fazendo a mesma pergunta, eu já manifestei aqui anteriormente, mas vi que essas duas são perguntas dentro da temática colocada na fala final aqui da Elaine, então depois fica aí, a gente volta para que ela pudesse responder pelo menos essas mais duas perguntas aqui, e eu vou passar então para o professor Cleiton, deputado professor Cleiton, para suas considerações. Obrigado, presidente, mais uma vez saudar nobre amigo deputado Zé Guilherme, ausentes aqui os outros dois deputados da comissão, sentimos a ausência aqui do deputado doutor Paulo, deputado Duarte Bechir, que não estão presentes nessa reunião. Quero, na pessoa da professora Kelly, saudar todos aqueles que participam remotamente dessa importante discussão. Deputado, professor Wendel, meu querido amigo presidente dessa comissão, eu quero me dirigir de uma forma especial nesse momento aos professores designados. Para dizer o seguinte, é muito mais importante nesse momento do que discutir a nota técnica 4, é nós discutirmos o que vai ser feito com os professores designados no ano que vem. Quando eu levantei essa discussão acerca da nota técnica 4, nós já tínhamos o problema. aqui no nosso parlamento, no nosso legislativo, não existe ninguém que seja contra, a favor, professor designado, professor efetivo. Na verdade, estamos aqui em defesa da profissão, eu sou das duas comissões, da comissão de educação e dessa comissão, da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E quando nós levantamos essa discussão em relação a essa nota técnica 4, nós já havíamos recebido a notícia da ADI 5267, onde o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu a inconstitucionalidade do processo de designação dos servidores de educação do Estado de Minas Gerais. Tanto é que hoje de manhã, na comissão de educação, eu apresentei um requerimento, deputados, para a gente provocar a Secretaria do Estado de Educação, para que a Secretaria do Estado de Educação nos responda o que ela está pensando em relação à contratação dos professores para o ano que vem. Então, a professora Kelly levantou muito bem essa discussão, nós temos um problema que é sério e que atinge não só os professores designados de apoio, atinge os professores designados do Estado de Minas Gerais. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Então, a discussão, ela é muito mais profunda do que simplesmente uma nota técnica. Em relação à nota técnica 4, eu pertenço, como eu disse, às duas comissões. E eu participei num momento em que as duas comissões estavam vivendo ali defesas e contestações por parte de designados e professores de apoio em relação à mesma. Na comissão, nessa comissão, por várias vezes, nós tivemos aqui representantes das associações, professores designados. Pela primeira vez nessa comissão, nós estamos tendo os professores efetivos tendo direito de se manifestar. Mas nós tivemos várias audiências na comissão de educação onde essa nota técnica foi debatida. Inclusive, por causa de uma audiência na comissão de educação, nós tivemos ali um pedido de parecer à Procuradoria da Assembleia, deputados, sobre a constitucionalidade da nota técnica 4. Qual foi o parecer da nossa procuradoria? que a nota técnica 4 é inconstitucional. Ela fere a lei do magistério, ela contraria a lei 15.293 de 2004. Também ali, o Sindhute recorreu a um grupo de advogados, um grupo de advogados entendeu da mesma forma que a Procuradoria. E estou também aqui com o parecer do Ministério Público. Então, eu queria dizer para as representantes da Secretaria de Estado da Educação que nós temos três pareceres contrários à nota técnica 4 no que diz respeito à questão da inconstitucionalidade da mesma por ferir tanto a lei do magistério quanto a lei 15.293 de 2004. Então, preste atenção, não é o deputado professor Wendel que está dizendo, não é o deputado professor Cleito, não é a deputada Rosângela Reis. Por que eu estou citando a deputada Rosângela Reis? Porque hoje de manhã, deputado Zé Guilherme, nós recebemos na Comissão de Educação o requerimento 5442. E eu fiz um levantamento, deputado professor Wendel, 23 deputados apresentaram requerimentos à Comissão de Educação pedindo a revogação da nota técnica 4. Não foi o professor Cleito que pediu. 23 deputados orientados aqui pelo chamado processo legislativo entenderam que era necessário a revogação da nota técnica 4. E queria dizer também que quando eu levantei essa discussão lá atrás por conta da minha preocupação em perceber que estava havendo um conflito entre designados e efetivos efetivos e designados nós apresentamos uma solução. Eu fui estudar o que aconteceu em outros estados deputados, deputado José Guilherme, deputado professor Wendel. Em outros estados nós tivemos a solução para esse problema. Qual seja? Concurso público. Concurso público para professor de apoio. o que em Minas Gerais é chamado de função em outros estados essa função virou cargo e o mais interessante para que esse concurso público fosse realizado antes as secretarias de estado de educação tiveram que fazer um censo e através desse censo chegou-se à conclusão quais eram as necessidades de educação especial levando-se então as soluções históricas para o problema tanto no que diz respeito à criança que passou a ser atendida tanto nessa questão desse embate que nós estamos vivendo. É claro que nesse momento nós não podemos mais falar em concurso público por conta da lei complementar 173 que vai até o dia 31 de dezembro de 2021 mas eu deixo aqui para a secretaria de estado de educação já pensar nisso na realização de um censo na realização na possibilidade de estudar concurso público sabe por que deputado Zé Guilherme deputado professor Wendel o grande problema que a gente tem que entra ano sai ano você não tem uma política de continuidade por parte do atendimento de educação especial no estado de Minas quem são os prejudicados as crianças atendidas na educação especial então vai se trocando trocando o professor de apoio e aí um dia alguém até falou para mim ah professor Cleito alguém escreveu lá nas minhas redes sociais nós aprendemos que não se deve criar vínculo com a criança me desculpe professor que não professor de apoio professor de educação especial que não tem vínculo com o seu aluno vai fazer outra coisa mas não vai ser professor você está no lugar errado e eu queria me dirigir com todo respeito a professora Elaine com a devida vênia mas como professor como estudioso da legislação eu queria dizer que algumas falas da senhora estão totalmente equivocadas que não estão em nenhum momento condizentes com a realidade e com a legislação professora primeiro como é que o professor já foi até questionado aí professor como é que um professor vai poder pegar um outro cargo se ele tem que revezar em dois turnos é impossível e detalhe ele está sofrendo um estelionato porque quando ele fez o concurso no edital não constava isso segundo a sua fala não mostra aí pra nós qual que é a diferença entre regente de turma e regente de aula isso tem que ficar claro o que é ser regente de turma e o que é ser regente de aula se é professor de sala de recursos sala de recursos educação especial se é educação especial pode ser professor de apoio é outro outra anotação que eu fiz é não é desde 2018 que acontece essa política é desde 2015 desde 2015 que professores efetivos estão também trabalhando como professor de apoio é outra coisa professor Elayne Minas Gerais tem muito acesso a formação em educação especial infelizmente nós não temos educação especial na UFMG na UFOP nós não temos educação especial na Unifal na UFLA nas nossas 12 federais nós estamos lutando deputado Zé Guilherme acaba de mandar uma emenda lá e eu sempre parabenizo isso aqui pelo que ele fez para o Instituto Federal de Arcos onde nós vamos ter uma especialização em educação especial fruto do trabalho do deputado Zé Guilherme mas existem várias telesalas em educação especial especialização em educação especial me surpreendi deputado Zé Guilherme a quantidade de professores no estado que se especializaram nessa área assim como muitos designados são especialistas nessa área porque nós temos vários cursos EAD e várias telesalas espalhadas pelo estado principalmente no norte de Minas que foi apontado pela professora Elane como um local que não tem não é verdade vale do Tjequitinhonha vale do Mucuri muitos professores especializados nessa área e volto a repetir professores designados podem ter certeza que vocês tem aqui deputados que estão preocupados com o futuro de vocês não por causa de nota técnica 4 esqueçam nota técnica 4 a nota técnica 4 é a menor das preocupações a maior preocupação se chama ADI 5267 Supremo Tribunal Federal e aí nós queremos saber da Secretaria de Estado de Educação eu tenho certeza que a secretária Júlia já está pensando tem feito um trabalho sério é uma secretária séria mas o que vão fazer em relação as designações já que essa modalidade ela não poderá ser mais utilizada e volto a repetir a solução para esse problema se chama concurso público e a solução para o problema se chama fazer aquilo que está na lei lei tem 1529304 lei do magistério faça cumprir a lei e tudo se resolve muito obrigado muito obrigado professor quero aqui fazer o encaminhamento final exatamente para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho só que ainda teve aqui alguém de ferro sul que disse aqui engraçado a democracia do professor Wendel chamou só efetivos democrático quero dizer que aqui a comissão é democrática viu só nominou aqui como sul de ferros aqui quando fizemos o requerimento requerimento de minha autoria junto com o professor Cleito e a participação de toda a comissão nós demos voz aos efetivos uma vez que já houve uma audiência onde foi dada a voz somente aos designados então é por primar pela equidade pela igualdade pela isonomia que nós estamos fazendo essa audiência dando voz aos efetivos então eu acho que essa consideração aqui eu vou desconsiderar porque a comissão ela é muito democrática e é por ser democrática que nós demos o espaço com todos os prejuízos da pandemia que a comissão ficou paralisada então muitos meses se passaram essa audiência deveria ter acontecido no início do ano mas não não pôde acontecer por causa da pandemia mas estamos aqui cumprindo do nosso princípio democrático né Zé Guilherme e professor Clayton de dar voz e aí um outro questionamento também do Hilton porque a PAE 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 não está participando da audiência uma vez que é pública e aí mais uma vez eu respondo aí ao Hilton dizendo que essa esse requerimento ficou claro requerimento para debater a nota técnica na visão dos efetivos porque essa associação que nós respeitamos muito já esteve presente em outros momentos onde a audiência teve o foco somente dos designados então para corrigir essa falha de naquele instante não ter aberto e dado fala com isonomia tanto aos designados quanto aos efetivos é que nós estamos corrigindo de forma democrática e hoje fazendo essa audiência para ouvir os professores efetivos então acho que fica aí muito bem esclarecido sem nenhum prejuízo e desnecessário esses comentários que foram feitos aí muito bem quero aqui fazer um encaminhamento vou passar para vocês mas quero fazer um encaminhamento para que a gente possa aqui receber a comissão formada aí presidida pela Kelly junto com os representantes então nós vamos fazer uma agenda em breve para a gente receber essa comissão nós já tivemos com a secretária de educação já fizemos essa ponte conforme algumas disseram aqui algumas professores já estivemos com a secretária já levamos a preocupação com alguns equívocos dessa nota técnica 04 e a gente espera e aqui eu falo para as representantes da secretária tanto para a professora Elaine mas também para a Natália que é aí coordenadora de educação especial para que a gente possa novamente retomar essa discussão e avaliar ainda digo essa nota técnica ao meu ver ao ver aqui dos deputados é Guilherme do deputado professor Cleito ela tem sim alguns equívocos eu acho que hoje ficou claro inclusive equívocos conforme o professor Cleito já relatou que ferem a legislação que ferem legislações inclusive uma lei federal então nós precisamos reavaliar e mudar esses equívocos porque nós não podemos constituir uma nota técnica a partir de uma discussão dada nessa casa que esteve naquele instante só um dos lados nós precisamos colocar na mesa os dois lados isso é democracia isso é construção democrática e a partir do momento que hoje nós fazemos uma audiência respeitando a escuta também do lado dos professores efetivos a partir desse momento nós precisamos sentar na mesa novamente para discutir e avaliar alguns pontos tá ouve aí alguém alguém disse que teve depois uma nota reparativa da nota técnica 04 mas essa nota reparativa me desculpem mas ela não reparou os equívocos apresentados na nota técnica 04 então aqui eu faço esse encaminhamento para que a gente solicite uma reunião na secretaria de educação faça isso enquanto comissão aqui os membros da comissão de forma democrática para que a gente possa levar um novo documento que será elaborado e aqui eu sugiro que seja elaborado com os professores efetivos apresentando mais uma vez todos esses equívocos que foram trazidos na nota técnica 04 e para que a secretaria professora Elaine e Natália que a secretaria possa abrir então essa escuta para a gente construir essa possibilidade de diálogo então fica aqui registrado esse encaminhamento para que a gente possa buscar essa solução e as mudanças prudentes que estão equivocadas na nota técnica 04 eu passo aqui a palavra ao deputado Zé Guilherme para suas considerações obrigado senhor presidente deputado Wendel eu estou aqui ao lado de dois professores professor Clayton professor Wendel só que nesta comissão que eu faço parte eu tenho na minha família uma pessoa com deficiência a minha neta a minha Maria e imbuído disso eu faço um trabalho de outono todos os dias eu sei da dor das famílias eu sei da dor das dificuldades que as famílias que tem pessoas com deficiência passam no dia a dia então eu tenho que ser porta voz dessas pessoas essa comissão em que eu estou trabalhando agora eu acho que sem sombra de dúvidas é uma comissão atuante uma comissão com deputados responsáveis e que sabem do trabalho que tem que ser desenvolvido para vocês terem uma ideia essa comissão já foi em Curitiba com representantes em Brasília no Rio de Janeiro para buscar conhecimento para a escola especial de Minas Gerais nós buscamos conhecimento nós buscamos alternativas para que possamos solucionar o problema da escola especial no estado de Minas Gerais e aí eu volto num ponto que é o principal desta comissão a professora Andréia citou um exemplo de um aluno dela a professora Kelly também a minha esposa é educadora a mais de 40 anos de idade e quando se fala que a criança não pode ter um vínculo com o professor está falando uma grande bobagem essa semana a minha esposa encontrou um aluno dela de 20 anos atrás um autista em estado avançado a doença vocês não imaginam como que ele se portou quando ele viu a minha esposa depois de 20 anos 20 anos que ele foi aluno dela então é necessário que exista sim essa interação do professor com o aluno ele que conhece ele vai estar no dia a dia com ele e aqui eu quero deixar bem claro presidente deputado professor Cleito que nós temos que defender a escola a escola especial nós temos que defender os professores não importa se é designado ou se ele é efetivo o que nós temos como o professor Cleito falou que agora e demonstrou a nossa preocupação em resolver o problema os designados vão ter um problema a partir do ano que vem nós vamos deixar isso acontecer não os efetivos estão com problema de poder atuar na sua profissão nós vamos isso deixar acontecer não eu acho que vocês todos professores professores podem contar com essa comissão no nosso aguerrimento na nossa defesa dos nossos alunos especiais do estado de Minas Gerais porque isso é o que importa isso é o que é o ser da gente estar aqui então contem contem com essa comissão aqui eu falo em meu nome tenho certeza que posso falar em nome dos meus colegas deputados que fazem parte dessa comissão para caminharmos juntos não pode haver divisão nós não podemos aceitar uma divisão na escola especial gente quando nós chegamos aqui eu sou primeiro mandato professor uenda primeiro mandato e professor cleita primeiro mandato a escola especial ia fechar ia fechar não ia estar mais escola especial no estado de Minas Gerais foi a luta dessa comissão tivemos reunidos várias vezes com a secretária Júlia ela foi sensível sim a nossa demanda e hoje a escola especial está no outro patamar de Minas Gerais e com projetos de crescimento então eu quero deixar aqui uma mensagem nós vamos lutar pelos professores da escola especial vamos ser unidos para nós não interessa designados ou efetivos para nós interessa a continuidade da escola e temos aqui um problema como que vão ser os efetivos designados no ano que vem então essa comissão esses deputados aqui tem que achar o caminho nós estamos juntos nós temos que achar esse caminho nós temos que ser ter habilidade ter a inteligência ter a capacidade aquilo que o professor Clayton disse ele foi pesquisar como foi feito em outros estados nós vamos em outros estados para conhecer as escolas especiais então isso que é o mais importante o mais importante eu digo sou o avô de uma criança especial está dentro da minha família isso não é causa política é causa devida então temos que defender com unhas e dentes agora temos que ser plural temos que ser democrático temos que ouvir a todos temos que dar voz a todos e procurar o caminho que seja o caminho mais curto para a solução desse problema então sou veemente na defesa da escola especial do estado de Minas Gerais essa comissão ela tenta primar por esse caminho da defesa das pessoas com deficiência reafirmando aqui mais uma vez é um dado muito forte praticamente 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência são alijados há muito tempo escondidos há muito tempo e nós não podemos nos calar na defesa deles então aqui eu conclamo a todos esta comissão conclama na defesa da escola especial de Minas Gerais vamos lutar sim vamos caminhar vamos fazer essa caminhada em conjunto temos que ser democráticos e plural mas contem contem com essa comissão aqui são imbuídos assim de um caráter ímpar e de imparcialidade nós queremos o bem das nossas pessoas com deficiência é isso que nós lutamos aqui muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme já estamos encaminhando aqui para o final eu quero aqui antes de terminar um dos convidados o Tiago Lourenço que é professor ele perdeu teve uma perda hoje do seu tio mas mesmo de luto ele entrou agora na reunião agora há pouco e pediu o uso da fala e nós vamos conceder também a ele esses cinco minutos para ele fazer as considerações devido ao fato de estar aí num momento delicado teve que ir lá enterrar o tio então por isso pediu essa gentileza e nós vamos conceder sim Tiago a fala seus cinco minutos tá e essa sua fala vai terminar esse nosso momento tá ok antes disso só colocar aqui em votação e eu vou passar aqui a presidência para finalizar os trabalhos do professor Cleiton que eu estou aqui com outra comissão que eu sou vice-presidente para o Zé né para o Zé Guilherme então vou passar não ok não assim que terminar a votação do requerimento eu vou passar a presidência que eu vou ter que me retirar para o outro plenário eu sou vice-presidente da comissão de cultura e nós estamos tendo um seminário hoje da lei Adir Blanc e eu tenho que terminar os trabalhos lá junto com o nosso presidente Bosco então eu passo a gente vota e eu passo a presidência para o nosso querido deputado Zé Guilherme para ele ouvir aí o Tiago e fazer as conclusões finais bem então diante do encaminhamento que eu fiz pedir aqui por favor deputado assine aqui conosco também o requerimento por gentileza então vai ser aqui um requerimento em conjunto dessa comissão ok nós estamos solicitando aqui excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos artigos 100 do regimento interno seja realizada visita a secretaria de estado de educação para debater as disposições da nota técnica número 4 que trata de elucidações sobre o cargo e função na educação especial com a presença de representantes dos professores efetivos até para que a gente também dê o mesmo tom democrático na audiência passada pós audiência houve uma visita do nosso vice-presidente deputado Artbechi com os representantes dos designados até a secretaria de educação isso foi formalizado após audiência então é para que a gente tenha o mesmo tom democrático e a mesma voz nós então estamos aprovando esse requerimento assinado por mim presidente dessa comissão pelo deputado professor Cleito e pelo deputado Zé Guilherme solicitando então essa agenda com a secretária de educação para a gente ser acompanhado dos professores efetivos da comissão formada e presidida pela Kelly para a gente também continuar esse debate de forma oficial na secretaria então eu vou colocar em votação esse requerimento como voto deputado Zé Guilherme sim senhor presidente como voto deputado professor Cleito deputado professor Cleito vota sim então também voto sim no requerimento de nossa autoria então aprovado o requerimento de visita à secretaria e assim que for agendado nós comunicamos a Kelly que preside a comissão formada pelos professores efetivos quero agradecer muito aqui a participação de todos vamos então eu vou passar a presidência aqui para o deputado Zé Guilherme continuar o trabalho para ouvir o Tiago e também encaminhamentos finais e agradeço a todos e mais uma vez muito feliz deputado Zé Guilherme deputado professor Cleito de estar aqui presencialmente no retorno da comissão a gente estava sentindo muita falta desse momento presencial e com certeza voltamos com um tema importante que como disse o nosso deputado Zé Guilherme professor Cleito para debater algo fundamental que é a melhoria da qualidade do ensino lá na ponta para os nossos alunos com deficiência nossos PCDs que precisam sempre do melhor e eu tenho certeza que o professor que está ali capacitado é sempre o melhor para atender esses nossos alunos muito obrigado a presidência então está sendo transmitida para o deputado Zé Guilherme muito obrigado deputado professor Wendel eu passo a palavra então para o professor Tiago Lourenço eu faço a connexão está ouvindo Tiago boa tarde você está com a palavra eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com você vamos conversar um pouco sobre a educação especial dentro do nosso estado embora ela não é linear e sim global eu faço parte da da educação desde meus 17 anos eu me dediquei a isso hoje eu já tenho o Tiago o Tiago deixa eu dizer para você o seu sinal está muito fraco nós estamos ouvindo nós estamos sem a sua imagem e o seu som também está chegando muito picado pois é nós estamos sem a sua imagem e o seu seu som está muito picado é a sua internet que está fraca a gente tentou a gente tentou dar a palavra ao Tiago mas a internet dele está muito fraca ele está no interior de Minas Gerais e não está chegando a imagem dele e o áudio dele está muito picado professor Cleito gostaria de fazer mais alguma consideração bem cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado e aí e aí